Você vai fazer a prova do ETE-EPR 2020-2021? Você está no canal certo! Hoje eu trago com vocês aqui 3 importantíssimos temas que poderão ajudar você a se dar bem dentro da escola técnica. E esses 3 temas vão ajudar você a se dar muito bem na prova de matemática. Se você ficar até o final, você vai ver a resolução desses temas, certo? Com o passo a passo que poderão ajudar você a se dar muito bem na prova de matemática. Fique até o final e você vai ver essa resolução. Vamos para o vídeo! Bem, como eu não tinha falado para vocês, hoje eu tenho 3 informações aqui importantíssimas referentes a essas questões que eu vou trabalhar com vocês aqui para o ETE. Vocês que vão dar a prova do ETE, prestem bem atenção na resolução dessas questões que vai estar ajudando vocês a estar entrando dentro de uma escola técnica. Então tenha muito cuidado com esse tipo de questões. Questão de interpretação de texto. A primeira questão é a questão que a gente vai ler ela, interpretar e montar ela para vocês. Então prestem atenção aqui. Vamos lá! Primeira coisa. Durante uma festa de automóveis, uma concessionária vendeu um número de veículos superior ao esperado. O quadrado da quantidade... O quadrado da quantidade... Qual a quantidade? Não sei. Então é X. O quadrado da quantidade do veículo vendido menos o seu quíntuplo, quíntuplo 5X. O quíntuplo daquele número que eu estou procurando é igual a 150. Igual a 150. Passa para dentro de 150, fica X ao quadrado menos 5X. Passa para dentro aqui, vai ficar menos 150. Tudo vai ficar igual a quem? A zero. Como eu já tenho no meu canal muitas dicas referentes à equação segundo grau, acho que os bisuzinhos, eu vou fazer por ele. 150, como é que eu faço para dar 150? Eu posso pegar 15 e 10. Não posso? 15 vezes 10 é 150. Só que ele é negativo aqui, boto menos aqui. Pronto. Aqui eu posso chamar de X1, aqui eu posso chamar de X2. Por quê? 15 vezes 10 dá 150. 15 vezes menos 10, ou melhor, 15 menos 10 vai dar 5. Então, como aqui está dizendo a questão quantos veículos, o veículo não pode ser negativo, então a resposta vai ser positiva, que vai dar igual a 15. Como já foi, vocês já sabem já, aqui são o gabarito dele lá, e aqui já é a resposta do gabarito da questão que o próprio ETR manda para as pessoas. Tá bom? Então, aqui está a resposta. Pauta direitinho aí, qualquer coisa, pode usar a forma de Bhaskara também, para resolver também. Tá bom? Vamos lá. Segunda questão. Segunda questão é uma questão que envolve geometria espacial, tá? Então, tem que ter cuidado aí. É uma questãozinha que envolve volume, que eu já comentei sobre isso aqui nas provas para vocês aí, nas questões anteriores aí, que cai muito a prova de volume no ETR. Então, se você está gostando, deixa o likezinho aí, tá? Que ajuda bastante o canal também. Uma caixa de água, no formato de um prisma reto, está apenas com parte de sua capacidade ocupada com água, conforme a figura abaixo. O volume de água existente nessa caixa é igual a quanto? O volume de água é só essa parte aqui. Estou observando que esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, não é isso? Então, aqui eu tenho 3, volume, eu sei que é A, vezes B, vezes C. Quem é o A? O A é 3, o B é 2 e o C é 4. Multiplicando tudo isso aqui, 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 4 vai dar 24 metros cúbicos. Então, ele todo equivale a isso aí, ele todo. Mas eu quero abrir tudo, não, eu quero esse pedacinho aqui, ó. O que eu vou fazer? Tenho quantas aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu vou dividir por 4. Então, vai ser 24 dividido por 4. Aí, eu vou saber o pedaço de quantas equivale a cada um. Que vai diretamente 6. 6 o quê? 6 metros cúbicos. Então, eu tenho 6 metros cúbicos, como tá aqui, ó, na questão. Esse pedacinho aqui de baixo da figura. Beleza? Se você gostou, taca o dedo no like aí, tá? Pra tá ajudando aí o canal também. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Beleza? Próxima questão. 24 atletas. Aqui tá beleza. Tem total. 24 pessoas. Eles estão participando de um campeonato de atletismo de seguintes modalidades. Corrida de 100 metros. Corrida com obstáculo e salto em altura. Cada atleta participa de apenas uma modalidade. 5 oitavos deles estão na corrida. Então, 5 oitavos estão na corrida. Aqui é a corrida. E diz que 2 oitavos estão com obstáculos. Então, mais 2 oitavos estão com obstáculos. Somando isso aqui, eu aprendi que quando eu tenho denominadores iguais, eu repito. E vou somar o meu numerador. Então, vai ficar aqui 7. Então, até aqui, beleza. Então, juntando. A modalidade de questão corrida e corrida de 100 metros e corrida com obstáculo. Aqui é a corrida com obstáculo e corrida de 100 metros. Somando os 2 vai dar exatamente 7 oitavos. Só que ele quer saber a modalidade do salto de altura. Então, é o resto daqui. Tem um resto. Toda vez que eu não quero calcular o resto de uma fração, eu faço o quê? Eu vou botar um tracinho aqui. Vou repetir esse 8 aqui ao lado. Eu vou fazer assim. Quanto é 8 menos 7? 1. Então, isso aqui é chamado de resto da fração. Só que eu vou tirar 1 oitavo de quê? 1 oitavo do total. Que é 24. Então, vai ficar 1 oitavo de 24 pessoas. Aí, eu vou saber exatamente quantos participam desse salto de altura. 24 vezes 1 vai dar 24, dividido por 8. 24 por 8 é igual a quanto? 3. Então, eu posso dizer que são 3 pessoas só da modalidade de salto de altura que participam. Primeiro, eu somo as frações. Dê o resultado. Depois, eu vou tirar o resto dela. O que falta para dar o número inteiro? O que faltou foi o quê? 1 oitavo. Eu fiz o quê? Repeti a base. 8 menos 7 vai dar 1. Beleza? Esse 8 menos 7 vai dar 1 aqui. O que aconteceu aqui? Ficou 1 oitavo. Esse 1 oitavo aqui, eu vou tirar de quanto? De 24. Tirando de 24, eu vou pegar 24 vezes 1, que vai dar 24 dividido por 8 vai ser igual a exatamente 3. Então, vocês viram hoje aqui, três situações que eu trabalhei com vocês. Questão de interpretação do texto, todas as três questões. Essas três questões, o que aconteceu com ela aqui? A primeira questão, vocês viram que eu usei equação do segundo grau. Aí, eu montei uma equaçãozinha aqui para determinar o valor de x, onde o negativo não segue, só segue positivo nesse tipo de questão, certo? Passou para o lado e resolveu encontrando o valor de x, uma linha que foi exatamente minha alternativa. Na segunda questão, foi uma questão de volume, questão de geometria espacial, que eu falei a vocês que cai bastante na prova do ETR. Até cobra bastante questões desse tipo. Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei o volume. Qual é o volume? Volume A vezes B vezes C. No caso, é o comprimento, a largura e a altura, certo? Sempre lembrar disso. Quando eu multiplico os três, eu encontro o volume total que cabe aqui dentro de líquido, de água. No caso, como a gente falou aqui, água. Vamos botar aqui na questão, até marcar aqui, para você entender o que é. E, por último, aqui na questão, eu falei uma questão que envolve frações. Frações que é muito também na prova do ETR. Na prova do ETR, o que eu vou fazer aqui? Eu somei a primeira fração com a segunda fração. O que aconteceu? Encontrei uma determinada fração, certo?